Uma das instituições internacionais mais respeitadas em pesquisas climáticas está sob a suspeita de ter manipulado dados para acentuar os efeitos do aquecimento global. A temperatura está subindo, o gelo está derretendo. Os fenômenos climáticos estão por aí. E o homem, que polui, desmata e desperdiça, seria o culpado de tudo. Quantas vezes isso foi dito nos últimos anos? E a Organização das Nações Unidas sempre foi porta-voz desse alerta. O Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, ou IPCC, da ONU, é usado como base em grandes discussões mundiais sobre o assunto. E, inclusive, recebeu o Nobel da Paz em 2007, dividindo o prêmio com Al Gore. Mas agora o IPCC está sob suspeita. As informações usadas ali pela Organização das Nações Unidas para traçar um panorama do clima no mundo não seriam confiáveis. E-mails de um dos principais centros de estudos que fornecem dados para a ONU mostram que pode ter havido manipulação nas pesquisas. Milhares de mensagens e documentos eletrônicos foram roubados da Unidade de Pesquisa Climática desta Universidade da Inglaterra, a East Anglia, e divulgados na internet. Eles mostrariam que um grupo importante de pesquisadores teria omitido dados para justificar o aquecimento global. Phil Jones, um cientista respeitado da Universidade de East Anglia, e que já recebeu mais de 10 milhões de dólares para desenvolver pesquisas, escreveu Eu acabei de concluir um truque de adicionar as temperaturas reais de cada série dos últimos 20 anos para esconder o declínio. As palavras truque e esconder o declínio chamaram a atenção. Para alguns pesquisadores, Phil Jones estaria manipulando dados sobre o clima nas décadas passadas para esconder informação. A de que, em comparação com os dias de hoje, houve uma redução na temperatura mundial e não um aquecimento global. Em nota, a Universidade de East Anglia declarou que Phil Jones, diretor da Unidade de Pesquisas Climáticas, pediu afastamento do cargo até o fim das investigações. E a ONU disse que os processos do IPCC são robustos, abrangentes, e que um grupo não consegue pôr em risco os resultados do estudo nem comprometer a credibilidade do painel. A ONU de Pesquisas Climáticas